Aqui na roça quando bate vontade de comer alguma coisa a gente já vai logo fazer E hoje por sinal bateu vontade de comer um pé de moleque bem quentinho com café preto Então já comecei logo preparando tudo pra fazer o pé de moleque Já fui logo no roçado, tirei a macaxeira, tirei também a palha de banana Pra deixar tudo logo organizado e começar a ralar o macaxeira Normalmente a gente faz a massa do pé de moleque com massa de mandioca Mas hoje como não dava tempo de colocar a massa pra ficar pronta Que ela dura ali mais ou menos uma semana pra ficar mosa Fiz com macaxeira ralada mesmo que dá certo do mesmo jeito Não fica com o mesmo sabor, mas fica gostoso porque não tem erro Coloquei tudo na bacia que eu vou usar pra fazer a massa do nosso pé de moleque Que basicamente é só ovo, açúcar, margarina e um pouquinho de leite e coco ralado pra quem gosta Passei a palha ali da bananeira no fogo pra ela ficar molinha assim e não se rasgar E depois da massa pronta já fui logo começar a colocar tudo aqui bem rapidinho na palha O ferro já tava bem quente, normalmente a gente assava aí em uma pedra Só que como não tem pedra vai no ferro mesmo que fica bom do mesmo jeito Finalizei de fazer todos os pés de moleque, coloquei ele lá pra ficar bem assadinho Depois que fica dourado de um lado, dourado do outro É só virar e deixar ele dar aquela boa descansada E depois sim, finalmente, é só tirar tudo do fogo E a gente já comer aquele pé de moleque bem quentinho Porque só quem já provou pé de moleque sabe como esse trem é gostoso pra comer com café E aí